Olha quem voltou para o cenário político, o grande enxadrista, aquele que derruba as peças e caga no tabuleiro. Sérgio Moro está de volta, está de volta ao cenário político com aquela camisa preta que o Andreasa adora. Ele está aí para ser anunciado como um candidato pelo Podemos, mas ainda ele não pode ser anunciado porque alguém filiou o Sérgio Moro ao PT. Você ficou sabendo? Ah, eu amo o Brasil, cara, por essas coisas. Eu amo o Brasil. A gente tem uma fonte inesgotável de meme nesse país, especialmente quando o assunto é político. Essa do Sérgio Moro foi incrível. Eu não sei quem foi o herói, mas olha, eu tiro o meu chapéu. Que ideia genial. Como é que o cara agora vai se candidatar, vai sair fazendo turnê, que ele vai fazer turnê do livro? Não sei se você está vendo. Eu acho que foi o Leandro Demori que postou no Twitter todas as postagens do Lauro Jardim até agora sobre essa questão do Sérgio Moro. E está incrível. Candidatíssimo para 2022. Não sei o que. Vai fazer tour de lançamento do livro. Vai não sei o que lá. Está assim, está emocionado, cara. Está causando inveja no antagonista. Já está começando a causar inveja no antagonista de tanto que fala do Sérgio Moro. Pois é. O Sérgio Moro que vai entrar no partido do Girão, que é um grande fã dele, né? O Alessandro Vieira também. O Alessandro Vieira foi feliz. O sonho molhado do Girão era ter ele de Correligionário. Vai realizar. Sim. E o Alessandro Vieira ficou feliz também com o lançamento do livro do Sérgio Moro. Foi lá dar um like, né? Na notícia. Mas acontece que alguém foi lá e filiou. Antes, o Sérgio Moro ao PT. Então, agora ele vai ter que resolver esse pequeno problema. Saiu na coluna do Anselmo Góes, do jornal O Globo. O Anselmo Góes que é o jornalista com a maior cara de jornaleiro do país. Ele parece aquele tiozinho jornaleiro, sabe? Verdade. Fica com a caneta atrás da orelha, assim. Mas sempre dá uns furos muito bons lá no Rio de Janeiro. Talvez porque ele seja jornaleiro mesmo. O jornaleiro sabe de tudo. Você sabe de tudo. É verdade. Jornaleiro, os que existem ainda, sabem de tudo. O caminho da vida é de todo mundo. Um caso parecido aconteceu com o Bolsonaro em 2020. Algumas informações do chefe do executivo foram compartilhadas na web. E alguém filiou o presidente ao PT. Já tinham filiado o próprio Bolsonaro. Bom, as pessoas que têm esse tempo livre para ficar filiando o Sérgio Moro ao PT, o Bolsonaro ao PT, parabéns. Parabéns. Eu adoraria também ter essa habilidade, essa habilidade de ir lá. Eu queria ter tido esse insight, cara. Se você olha, eu queria ter tido esse insight. É claro que eu não faria declaradamente. É claro que teria que arrumar um método para disfarçar. Mas eu queria ter tido esse insight. Não, muito bom. E está aqui a notícia que saiu ontem lá no Lauro Jardim também, do Globo. Que Sérgio Moro... Sérgio Moro vai sair em turnê. Imagina a turnê do Sérgio Moro, cara. Que coisa mais broxa. Olha o esforço para fazer uma capa de livro com essa lata do Sérgio Moro. Olha o jogo de luz, olha o ajuste da lente, o desespero para fazer um ângulo que preste para o Sérgio Moro. E daí ele fica com o nariz do tamanho de uma rolha de poço, que não tem como salvar. É difícil, é difícil. Eu sou narigudo, mas é outra história aqui, né? Outro tipo de nariz. Mas o Sérgio Moro ainda tem a dificuldade de ficar bonito, porque com essa boquinha de toca-CD já dificulta bastante o trabalho do fotógrafo que usou uma lente que ainda deixou ele um pouco mais feio do que ele costuma ser. Conseguiu fazer essa obra. Mas olha só, o mais importante é o nome. Sérgio Moro, contra o sistema da corrupção. Ele é bom. Eu acho que essa aí é a versão do lado de lado, amanhã vai ser pior, né? Eu acho que é um stand-up escrito. Deve ser isso, umas skets ali e tal, transcrito. Não tem escritação. Mas como o Sérgio Moro escreveu o livro? Eu não sabia que ele era alfabetizado ainda. Eu acho que ele editou. Eu acho que ele editou para alguém. É mais fácil. Imagina o coitado que tem que ouvir os áudios de zap da gravação para ditar o texto. Imagina. Coitado. É, não, peças cruzas, né? É, é de PR, né? Vamos fazer um... Corrupção, né? Vamos fazer um capítulo, né? Sobre... Sobre... Só isso, né, cara? Imagina o coitado que está escrevendo. É, então, cara... Bom, será que foi a Vera Magalhães a ghostwriter? Ou ela não gosta mais do Sérgio Moro? Porque tem isso também. Pelo menos a Vera Magalhães sabe escrever. Sabe escrever. Faz sentido. Porque daí a Vera Magalhães fica de ghostwriter, o Lauro Jardim de promoter, né? As coisas se ajeitam. Eu acho que é por aí. Eles só precisam arrumar alguém que substitua o Sérgio Moro para falar. Um dublador, talvez. Ele precisa fazer um negócio meio... Eduardo Leite não toparia emprestar a voz para o Sérgio Moro? Porque o Leandro Narlock escreveu uma coluna dizendo que o Eduardo Leite, além de ser um gato lindo, maravilhoso, tem uma voz sedutora de locutor de AM. Melhor que a voz do Marcos Rogério. Está entre nós. Convenhamos que a voz do Eduardo Leite é melhor que a do Marcos Rogério. Mas também não é difícil. Isso não é elogio a você, viu, Eduardo Leite? Nunca te elogiei. Muito pelo contrário. Mas será que se o Eduardo Leite emprestar a voz... Olha só. Eduardo Leite empresta a voz. O Mandetta empresta a boca. Pode ser. A gente pode fazer um candidato da terceira via com alguns empréstimos para o Sérgio Moro. Porque ele precisa de um upgrade. É que tem os votos de alguém, né? Precisa arrumar os votos de alguém, porque está difícil. Está difícil a terceira via ter votos de alguém também. É, tem isso também. Mas aí empresta a Vera Magalhães para ela escrever as colunas no Antagonista. E assim se forma. Um candidato da terceira via seria o Frankenstein. Seria um Frankenstein político. Mas a gente precisa dar um reforço nas partes que são deficitárias do Sérgio Moro, certo? Eu acho necessário. Porque se eles pretendem realmente seguir por essa linha, tem bastante ajuste para ser feito, né? Em primeiro lugar, é isso. Tem que arrumar essa cara, tem que ajeitar essa voz, tem que ser alguém que seja alfabetizado, pelo menos, né? Eu acho que é importante. Então, pega uma coisa de cada ponto, eu acho que resolve. Acho que funciona bem. É, e o Sérgio Moro, ele rouba votos do Bolsonaro, principalmente. Mas, cara, sabe o que é pior nessa história toda aí? Vai ter gente? Os isentões? Não. Eu prefiro o Sérgio Moro. Eu quero terceira via. Mas o que o Sérgio Moro propõe? A vida inteira ele propôs politicamente, quando ele se colocou como ministro ali, né? E também quando ele era juiz. Porque ele não era um juiz, ele era um político. Um político mesmo. Desde o caso do Banestado, passando pela Lava Jato. Ele sempre foi um político. É um sujeito que está, em alguns momentos, à direita do Bolsonaro, cara. E não é exagero. Ele está à direita do Bolsonaro em alguns momentos. É, assim, ó. Se o Bolsonaro, o programa de governo era, pra saúde, vamos resolver isso daí. Pra economia, chamou Paulo Guedes. Pra segurança, vamos dar tiro? Sérgio Moro, qual vai ser? Pra saúde. Vamos acabar com a corrupção, né? Pra educação. É a corrupção, é o problema, né? E assim ele vai. É excludente de ilicitude pra tudo. Vai ser, esse é o programa de governo. Não tem outro. É, então. Mas o que ele propõe é muito parecido, né? Muito parecido. Só que eu acho mais perigoso. Porque ele tem vários contatos e conexões com a CIA, com os Estados Unidos. É, aí é que entra, né? Aí é que a porca torce o rabo. Porque daí o negócio descamba pro lado do Departamento de Estado norte-americano. Descamba pro lado da CIA. E daí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada pro nosso lado, né? É, então. Mas será que ganha, cara? Será que tem alguma chance de ir pro segundo turno, por exemplo? Pior que num segundo turno aí, esse pessoal do estúdio, ok? Bandeirinha do Canadá. Não é hora de criticar e estar do nosso lado. É capaz de votar no Sérgio Moro. Vota. Esse povo aí que vem enchendo o saco no Twitter. Fica, ô, não é o momento de criticar. Ele está do nosso lado. Ele mudou. Como assim você está cobrando de um economista que ele soubesse quem era o Paulo Guedes em 2019? Agora ele está do nosso lado. Não seja assim. Esse povo vota no Sérgio Moro de olho fechado, cara. Vota. Especialmente se aparecer aquele flerte do João Santana agora sobre o Moro. Como é que é? Não, se acontecer... Se acontecer o que tem acontecido sistematicamente, né? De vez em quando aparecer aí um João Santanismo aí do lado do Ciro e dizer o seguinte... Não, porque eu vou chamar o Datena pra ser meu vice. Vou chamar não sei o que pra ser meu vice. Vou chamar o Leite. Se aparecer dizendo daqui um pouco... Ah, vou chamar o Moro pra ser vice. Pronto. Aí que vota. Um de olho fechado. Na hora. É. Corre esse risco, né? Tem que existir esse risco aí. Mas eu tenho certeza que esse povo do... Não é hora de criticar. Não é hora disso. Não é hora daquilo. Vamos nos unir. Temos que nos unir com o MBL. Temos que nos unir com o Eunício. Temos que nos unir com todo mundo. E não pode criticar. Né? Esse povo que não... Nunca... Nunca... Você sabe de que lado vai estar na eleição. Esse povo aí vota no Sérgio Moro, cara. Tranquilamente. Não. Melhor um Sérgio Moro do que um Bolsonaro. Porque o Sérgio Moro é menos nocivo para a nossa democracia. Aqueles papinhos que só mesmo o isentão e a imprensa compram. Porque o Sérgio Moro vai ser uma candidatura... Candidatura antipolítica. Gente que tem nojo de política. Ai, pelo menos não é político. Ele não é igual a todos. Porque esse papo ainda, cara, é muito forte. É o novo... É o novo não sou político, sou gestor. Né? Agora é... Agora é não sou político, sou jurista. Né? Vai surgir. Alguma coisa assim vai surgir com certeza. É, então. E a mídia gosta muito desse papo. Tanto que a mídia adorou quando o João Dória virou candidato. Sempre eles gostam disso. Sempre eles gostam disso daí. Porque existe uma certa ojeriza da imprensa liberal brasileira com o político mesmo. Político. Declaradamente político. O Lula, o Ciro, o Bolsonaro. Tanto que o Bolsonaro só foram aderir mesmo completamente aos 45 do segundo tempo. E eles acham que o PSDB, por exemplo, é um governo tecnocrata, que não é político, né? Só o PSDB não faz política. É incrível isso, né? Eu acho que o sinal, o sintoma mais interessante dessa despolitização agora, dessa tentativa de despolitização da imprensa em relação ao governo Bolsonaro, é essa fragmentação do governo em segmentos, né? Porque a ala ideológica... Cara, isso é o maior golpe que existe. A ala técnica, a ala não sei o que, a ala política, é o maior golpe que tem. E eles adoram esse tipo de coisa, porque também faz perfeito pra eles, né? O discurso. E o PSDB, pra eles, é tudo é ala técnica daí. É. Parece que não são políticas. É tudo no PSDB é ala técnica. É incrível. É, ninguém faz política no PSDB. É impressionante uma coisa dessa daí. E eu acho que pro Sérgio Moro, ele vai ter que se esforçar realmente em convencer ao vivo. Porque essa é a grande dificuldade do Sérgio Moro aí, que é uma pessoa que, na minha visão, ele não consegue convencer, porque o Bolsonaro, ele vai lá, cara. O Bolsonaro mexe com os preconceitos mais profundos do brasileiro, com o senso comum, com a conversa de boteco, com a conversa de taxista. É muito fácil, cara, entender. Eu tenho nojo da foto do Bolsonaro, da cara. Mas é compreensível, né, o que ele fala. É compreensível completamente. Agora, eu não sei se existe uma reserva de mercado na sociedade para o concurseiro mobral, igual o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é o clássico concurseiro mobral. Perfeito. É o concurseiro mobral arquitivo. O problema é que eu acho que nem com essa ala ele consegue conversar. E por aquele vídeo dele bêbado esses dias aí, falando sobre quem me apoia, não pode fazer discurso de ódio, né, não sei o quê. Pelo jeito, ele não aproveitou o estágio nos Estados Unidos nem para fazer um media training, nem para fazer um cursinho de oratória. Porque se ele está naquele estado falando ao natural, significa que ele não praticou nada, não aproveitou esse tempo lá para fazer os cursinhos. Então, sei lá, eu não sei se vai se criar. Eu acho que se botarem ele com um microfone sem fio, fingindo que fala com um dublador atrás, que nem se fazia naqueles shows de pop do início dos anos 2000, eu acho que daí resolve. É, mas aí tem que ser com a voz do Eduardo Leite. Não sei se o Leite vai querer, se ele topa esse tipo de papel na eleição. Mas é isso, né, eu não conheço, conheço vários bolsonaristas e gente que não é bolsonarista, tipicamente, ou não votou no Bolsonaro, mas que concorda com os preconceitos do Bolsonaro, dos rios comuns. Agora, o lavajatismo é um negócio que eu não conheço, é um negócio muito específico de classe média, o lavajatismo, né. É um... Não sei, você discorda, não sei. Eu não sei, é uma coisa que parece que se infiltrou em todos os setores da sociedade, porque a gente olhou com bons olhos para tanta gente na CPI da Covid, por exemplo, mas tem muito lavajatista ali, tem muito fã do Deltan, tem muito fã do Moro, né, e é uma coisa que parece que as cabeças mais conscientes da nossa sociedade, aparentemente as mais conscientes, ainda curtem, tem quem curta ainda. Teve todo aquele debate semana passada sobre a questão do Ministério Público, da PEC 5, que fizeram aquela publicidade da PEC da vingança, né, do não sei o quê, e eu fico vendo as pessoas que defendem essa autonomia do Ministério Público, e eu me lembro de 2013, porque em 2013 tinha esse rolê também, era com a PEC 37 na época. Tinha uma campanha de TV, de rádio, para chamar as pessoas para a rua, junto nas manifestações de junho de 2013, com a pauta contra a PEC 37. E tinha gente carregando placa contra essa PEC 37 na época. Então é uma coisa que eles criaram uma linguagem, criaram um jeito de engambelar a sociedade, e esse papo se embretou em todos os setores. Tem gente apaixonada pelo Ministério Público, por esses procuradores abilolados das ideias que tem por aí, parece que eles estão acima de qualquer crítica, estão acima de qualquer suspeita, e parece que a história não nos ensinou nada, a história é recente. Tem muita gente que ainda está nessa ilusão. Eu fico muito preocupado, porque esse lavajatismo realmente tem apelo. Eu não sei até que ponto em nível eleitoral, porque tem uma hora que quando chega lá no voto da massa, a coisa muda de figura, mas que tem uma influência muito grande ainda, especialmente nesses setores de classe média, com certeza tem.